É o empresário custódio Azevedo, que conversa conosco, que eu não sei se você está em um aeroporto em Sol Piauiense, Cearense, ou em outro estado da federação, custódio, porque a produção falou com você muito rápido, você está no aeroporto em que estado no momento? Viginha, estou em Sobral, no Ceará, estamos aqui na terrinha. Muito bem. Você é natural de Sobral, não é isso, custódio? Isso, isso, sou natural de Sobral. Muito bem, e aí você hoje tem, a gente vai já para a construção civil, mas te apresentei como empresário do grupo IBAIT, Mãe Rainha Urbanismo, mas você tem aí a IBAIT, em que estados a federação hoje, apesar de que você distribui para o Brasil inteiro, não é? A gente tem unidade física no Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, aí tem Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Distrito Federal. Muito bem. Já que a gente começou falando de IBAIT, a gente entrevistou a Luísa Helena Trajan no Gente Negócio, e ela falou do estouro de vendas e crescimento do delivery com o Magazine Luiza. Quais são os números da IBAIT, antes da gente entrar na construção civil, nesse período de pandemia? Como é que foi o resultado de vendas, incremento de atendimento? Nossas vendas, Viginha, no mês passado a gente teve recorde de faturamento. A gente foi um mês muito bom para a IBAIT em relação ao faturamento. A gente sabe de todas as perdas que a gente teve com a pandemia, que tem que se computar, mas em relação ao faturamento, o mês passado foi muito bom. Foi o nosso recorde de faturamento e toda a história da IBAIT. Nossa senhora, olha aí que interessante. Quando perguntei, não imaginava. Parabéns para a sua equipe, porque realmente a empresa tem que ser organizada. Houve uma demanda maciça pelo delivery. Eu sei que vocês entraram com força, a IBAIT entrou com força no delivery. É muito importante e é satisfatório ouvir de uma empresa como a sua um resultado como esse em época tão difícil. Parabéns, tá bom? Muito obrigado. Então, vamos lá. Vamos lá. Falar de construção civil, que eu sou empresário, já com quantos anos de experiência na construção civil e urbanismo? 20 anos. 20 anos, duas décadas. E aí nós temos agora o socorro do governo federal, com a injeção de FGTS, essa proposta toda. Mas a construção civil, de certa forma, o Stódio vem se ressentindo, achando preocupado se vai sobrar menos recurso para o financiamento, né? Com essas decisões do governo. Como é que você enxerga? O mercado está bem aquecido, viu? A gente vê que a procura por terrenos, a procura por edificações, quem ficou muito tempo em casa, a gente vê que as pessoas estão valorizando muito a questão da sua residência. Então, quem morava num apartamento menor, hoje está mudando para um apartamento maior, querendo ficar em casas, principalmente na parte horizontal, né? São casas, condomínios fechados. A gente está vendo um mercado, uma procura muito grande por isso, sabe? Você vê lojas de material de construção, as pessoas querendo cuidar das suas casas. A gente tem até amigos da gente que tem fábrica de cerâmica, faltando produção assim, não dando conta do que o mercado está procurando. E a gente está vendo aí a procura, o mercado ressurgiu assim com muita força, sabe? A gente está vendo isso daí com muita força em todos os setores da construção. Compreendo. Você tem investimento com loteamentos urbanos nessas duas décadas e o seu negócio, o seu grupo é conhecido por uma entrega diferenciada, né? Vocês têm o primor na parte florestal, na parte de ambientação, aquela parte toda que envolve a questão ecológica, climatização dos ambientes. Nesse momento em que as pessoas estão se voltando mais para a moradia, para a intimidade, para a segurança, segurança que a gente diz em relação à saúde, bem-estar psicológico também, né? Qual é a meta de vocês daqui para frente em relação a isso que vocês já têm de diferencial, que é essa parte de urbanismo totalmente especializado na área ambiental? Eu gostaria que você me falasse dos seus projetos nesse sentido. A gente gosta de fazer os nossos empreendimentos com diferenciação, como você falou agora há pouco, com qualidade de vida. A gente tem aqui em Sobral o que a gente diz, que é o nosso banco de mudas, né? Que a gente tem hoje com mais de 30 mil árvores. E a gente gosta sempre de, nos nossos planejamentos, a gente tem essa parte ambiental, plantas. As pessoas têm que sentir prazer por destato, entendeu, Virginia? Eu acho que isso é nosso. E cada vez mais a gente sente que as pessoas estão querendo cada vez mais isso. Não é só morar por morar, é morar com qualidade de vida. Muito bem. Sim, diga. A gente está com dois empreendimentos agora, o FED faz esse ano, lançamento de dois empreendimentos. Um em Teresina, outro em Calcaia. Mas a procura, as pessoas... O de Calcaia, a gente tem aqui uma lagoa dentro de Teresina, a gente está em cima de um local onde tem um visual maravilhoso. A gente vê o quanto que as pessoas valorizam isso, valorizam uma qualidade de vida. Não é só morar por morar, mas é morar com qualidade de vida. Compreendo. E aí você falou do investimento no estado do Piauí, investimento no estado do Ceará. O teu foco maior com a construção e urbanismo é no Nordeste. É um mercado que tem crescido muito, não é, Custódio? E aí eu fico imaginando como é que você enxerga essa injeção de ânimo em relação, por exemplo, à extensão do auxílio emergencial, a essas medidas como o fim do IPI, enfim. Eu acho que o que aconteceu com o mercado. O dinheiro voltou a circular. A gente voltou a ter uma injeção de dinheiro no mercado e as pessoas... Teve alguns segmentos que sofreram mais e outros levaram vantagem em relação a isso. porque as pessoas economizaram em algumas despesas que eles tinham, ficaram mais em casa. Isso fez com que as pessoas tivessem um pouco de poupança. E essa poupança encorajou as pessoas a dar entrada no imóvel, a circular mais, fazer uma reforma, a trabalhar melhor o mercado, cuidar mais do celular, sabe? E tanto é que a gente vê que os números de venda em todos os segmentos que você conversa da construção civil, está todo mundo vendendo muito. Hoje, só para você ter uma ideia, para você comprar cimento, é uma dificuldade para comprar cimento, é uma dificuldade para comprar tijolo, é uma dificuldade para comprar cerâmica, é uma dificuldade para comprar uma série de coisas. Mas isso daí é por quê? Porque o mercado está extremamente aquecido, como há muito tempo a gente não via. É impressionante, né? Que bom que a construção civil foi um dos segmentos. E apesar de tudo isso que se está vivendo, a gente sabe que também por conta de algumas medidas governamentais, né? anunciadas pelo ministro Paulo Guedes desde o início, não sei se você concorda, ajudaram a sustentar essa espinha dorsal da economia, que é a construção civil, né? Com certeza, juros baixos, né? A gente viu aí os juros, taxas baixíssimas, a gente vê a linha de financiamento, várias linhas de financiamento, ou seja, essas medidas, o auxílio que o governo deu às pessoas, queiram ou não queiram dinheiro, girou mais. A questão de seis meses para poder pagar a primeira prestação, isso aí também ajudou muito as pessoas a se encorajarem, né? Para comprarem o seu imóvel novo. Então, eu estou vendo com muito otimismo, sabe, Virginia? Muito otimismo. O que vai vir aí daí, da agora para frente, eu acho que o mercado deu uma mexida e isso daí vai trazer muitos bons frutos. Você vê que até mão de obra, mão de obra, você conseguiu mão de obra máquina, a gente foi comprar e renovar o nosso parque de máquina e em uma semana ela subiu 12% e não o preço é esse, não, você que já vai ter que comprar, comprando 12% a mais do preço de uma semana antes. Mas isso mostra um pouco o quanto está aquecido o nosso ramo da construção civil, sabe? Entendi. Aqui, especificamente, quando você falou do investimento no Estado do Piauí, nós sabemos que o Piauí demorou um pouco, né? A realizar a abertura gradual, né? Está nessa fase de gradualmente ir liberando os setores da economia para que possa funcionar efetivamente. E aí você fala desse investimento que você tem, a gente está mostrando até algumas imagens, eu gostaria de saber o que te motivou a acreditar no investir no Estado do Piauí e como é que está sendo essa retomada quando o assunto são vendas? A gente está vendo as imobiliárias trabalhando de forma virtual, os corretores também. Qual é a estratégia no momento para vocês que trabalham com o urbanismo? O povo do Piauí, eu acho que nós temos, a mãe rainha e o povo do Piauí, a gente tem assim uma conexão muito forte. Primeiro, todos nós gostamos muito de coisas boas e a população do Piauí, a gente sabe que é uma população caprichosa. Outra coisa, os valores, aquele valor da honestidade, da dizer o que a gente acredita, credibilidade, eu acho que são coisas fortes. A gente já trabalha aí com a Embaixa há muito tempo, né? Então, a gente sempre fez um empreendimento em Parnaíba, a gente se deu muito bem em Parnaíba, a gente já fez lá três empreendimentos, o Morada dos Ventos, aí o Morada da Boa Vicência 1 e o Morada da Boa Vicência 2, que foi um sucesso de venda, todos esses três empreendimentos. E a gente agora está aí em Teresina também, um empreendimento que vai ficar maravilhoso, vai ficar para a história de Teresina. A gente vê que a parte de pavimentação, a gente está aí com bloquetes, ou seja, num local muito alto, com uma vista maravilhosa, a gente vai ter um salão de festas muito bacana, com o clube, com pista para caminhada, uma série de coisas, vai ser um condomínio muito bacana. A gente está com o Petrópolis aí, que é um condomínio da Mãe Rainha, né? E a gente tem outros empreendimentos aí já também, a gente tem mais dois loteamentos fechados aí para a gente fazer, são loteamentos abertos, mas a gente vai, a gente logo, logo, estarmos com outros empreendimentos aí em Teresina. E a negociação que eu falei, que pode ser de forma virtual, presencial, com protocolo de segurança, é essa a estratégia que vocês estão no momento? Sim, estamos com, tanto, a gente está com as imobiliárias, a nossa parte de venda está toda, com as imobiliárias, as melhores imobiliárias de Teresina estão vendendo nossos produtos aí, com todos os protocolos, com todos os protocolos de segurança, com tudo aí que, como manda o figurino, né? Mas estamos bem atuantes aí, através do online também. Custódio, quando eu falo, eu fico falando, ah, você está em Sobral, no Ceará, que é onde nasceu a Mãe Rainha, há duas décadas, esse início de desgravar o mercado, vocês serem hoje, estarem entre as empresas de urbanismo com credibilidade, referência no Nordeste do Brasil, referência no Brasil inteiro como grupo empresarial como um todo, que só cresce, nesse início, quando você começou a trabalhar com a construção civil, quer dizer, naquela época, ninguém imaginava que um dia poderia aparecer uma pandemia como essa, quer dizer, vocês começaram com o Brasil nessa instabilidade econômica, essa gangorra que sempre é a economia brasileira, né? Aí agora veio a pandemia, mas naquele início, os desafios eram outros, né? Mas também havia grandes desafios, não é verdade? Com certeza, eu me lembro que o primeiro ativamento da gente, a gente inovou vendendo em 60 meses, hoje é 120 meses, e as taxas de juros eram bem mais altas do que hoje. O mercado hoje está bem mais equalizado com as pessoas, com a facilidade das pessoas de comprarem um imóvel, sabe? Eu acho que imóvel hoje, as pessoas, se elas tiverem um foco em comprar seu imóvel, elas conseguem, porque as linhas de financiamento estão bem adequadas para se adaptar à realidade da população, sabe? e hoje toda a infraestrutura, os investimentos hoje vêm com toda a infraestrutura de um esgoto, com pavimentação, com praça, com essa área de lazer, é bem ligada à qualidade de vida mesmo. Acho que hoje os empreendimentos também, antes era uma coisa mais básica, né? E foi se modernizando, se modernizando, se modernizando, hoje os empreendimentos estão bem complexos. E aí, desde o início, quando eu estudei um pouco da história, a produção recentemente me passou algumas informações sobre o seu grupo empresarial, um diferencial que vocês mostraram era aquilo de dar o consumidor final ao cliente mais do que ele estava esperando. Que itens e acessórios vocês, desde o início, no início mesmo, voltando nessas duas décadas, vocês começaram a oferecer para quem adquirir o loteamento? A gente sempre teve uma característica de o mais pelo mesmo preço, pelo preço de mercado. E a gente sempre, o que a concorrência dá, a gente se equaliza com o preço de mercado, mas oferecendo sempre mais, sempre inovações para que a gente entregue um produto bem melhor do que a média no mercado, sabe? Esse produto que a gente está em Teresina, por exemplo, a gente, com toda parte paisagismo, a gente, tudo com parte de irrigação feita, com iluminação LED, com um clube muito bacana, aquele clubezinho pequenininho, um clube com sauna, com piscina aquecida, com uma série de coisas aí que mostram uma qualidade, sabe? A gente, você dentro da piscina, você tem uma vista maravilhosa da cidade, da cidade inteira, ou seja, são diferenciais de coisas que a gente implanta, que a gente gosta de sempre dar, fazer esse diferencial nos nossos imóveis. A questão também, você vem, Barnaíba, a gente fez um loteamento onde a parte, a parte de plantas, paisagismo, é maravilhosa. Compreendo. Agora eu vou entrar um pouco na parte da questão do incentivo governamental, né? Você começou a investir no Ceará, que é um estado que a gente sabe que cresceu mais rápido que o Piauí, né? E aí você teve algumas dificuldades para investir no Piauí, você acha que falta mais incentivo do governo, mais apoio ao empresariado, que o empresariado se ressente de demissões, o empresariado quer incentivo, quer recontratar, quer manter postos de trabalho. Como é que você enxerga hoje a posição dos governos? Você que atua em diferentes estados da federação, porque o seu grupo empresarial, como você falou, atua no Nordeste, mas atua também fora, porque a Ibaix, por exemplo, atende o mercado nacional, né? O empresariado, ele quer uma... que o governo entre dando incentivos, mas a gente sabe também que o governo tem uma limitação, né? O governo tem uma limitação, como os empresários também têm uma limitação. então, eu, o que é no nosso grupo, o que a gente procura fazer? Claro, que tudo que o governo fizer é bom, mas a gente procura fazer sempre a nossa parte acreditando, acreditando, trabalhando, inovando, vendo outras formas de produto, outras formas de trabalhar, outros mercados, o que pode ser feito, como melhorar o atendimento, como atingir regiões onde a gente não atingia antes, incentivando as pessoas, motivando as pessoas, acreditando. A gente tem um ditado que a gente sempre diz nas nossas empresas, era que, sem saber que...